A música, amém do Estadão MP Brega Tu és safada e eu não ligo Até gosto desse teu jeito Mas me deixa na solidão Aí não, aí é falta de respeito Esse teu cheiro que me agrada Esse teu corpo que me esquenta Esse teus olhos que me olham Teus beijos que me alimentam Com a dessa eu me agrado Eu já tô quase entrando Entrando, entrando Eu já tô quase entrando Entrando no seu jogo Olha só Eu já tô quase voltando Voltando, voltando Eu já tô quase voltando Voltando pra você de novo Mais safada e eu não ligo Até gosto desse teu jeito Mas me deixa na solidão Aí não, aí é falta de respeito E esse teu cheiro que me agrada Esse teu corpo que me esquenta Esse teu corpo que me esquenta Esse teus olhos que me olham Teus beijos que me alimentam Eu já tô quase entrando Eu já tô quase entrando Entrando, entrando Eu já tô quase entrando Entrando no seu jogo Eu já tô quase entrando Eu já tô quase entrando Voltando, voltando Eu já tô quase voltando Voltando pra você de novo Panorama Regional Muito obrigado, muito obrigado Estou muito feliz de estar aqui, viu? É bom demais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau